Mais uma paródia, MP Street, Cunha Beats Produção Eu sei que às vezes dou o estrondo quando faço a sopa na mão Mas eu já venho preparado mesmo que eles tragam o cão Se eu não tiver tempo atiro tudo para o chão Se eu tenho algo que me comprometo eu digo sempre que não Boca paisana, o que quer de mim? Já fumei tudo, deixei uma gansa para o fim Boca paisana, o que quer de mim? Já fumei tudo, deixei uma gansa para o fim Desmarca, desmarca a gansa no bumbum Se custa, se custa, desmarca para os tomates Desmarca, desmarca a gansa no bumbum Se custa, se custa, desmarca para os tomates Desmarca, desmarca a gansa no bumbum Se custa, se custa, desmarca para os tomates Desmarca, desmarca a gansa no bumbum Se custa, se custa, desmarca para os tomates Desmarca para os tomates Desmarca para os tomates Podar, daqui fala o núcleo de investigação criminal Tem alguma coisa que o comprometa? Hum, eu só tenho pica É sim, eu juro que não sei Eu não sei quem é que anda a vender Eu sei que às vezes dou o estrondo Quando faço a sopa na mão Mas eu já venho preparado Mesmo que eles tragam o cão Se eu não tiver tempo Atiro tudo para o chão Se eu tenho algo que me comprometo Eu digo sempre que não Boca paisana O que quer de mim? Já fumei tudo, deixei uma gansa para o fim Desmarca, desmarca a gansa no bumbum Se custa, se custa, desmarca para os tomates Desmarca, desmarca a gansa no bumbum Desmarca, desmarca a gansa no bumbum Se custa, se custa, desmarca para os tomates Desmarca, desmarca a ganza no bumbum Se custa, se custa, desmarca para os tomates Desmarca, desmarca a ganza no bumbum Se custa, se custa, desmarca para os tomates Desmarca para os tomates Desmarca para os tomates Então vais-me dizer onde é que está a ganza? Vais pensar que isto é o CCO, o Inspector Max Bafo, molece, é médico, tem nada que ir pra fora